Eu preciso te dizer certas coisas Você quer ficar comigo hoje? Mudou Mudou o tempo e o que eu sonhei pra nós Mudou a vida, o vento, a minha voz Mudou a rua em que eu te conheci Mudou A ilusão da paz do nosso amor Mudei as rimas do meu verso cru E o sol mudou de cor Meu corpo nu Mudou O impulso aflito de dizer que não A lua é nova e a nova informação Mudou meu céu e vai mudar meu chão A terra ardeu e o céu desmoronou E ao que fazer o amor não mencionou Não quis saber o sonho não mostrou Mudou 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 E vai mudar enquanto eu não morrer E vai mudar pra amor sobreviver Desse entende, eu mesmo não mudei Eu sou o mesmo livro, pode ler Eu sou o mesmo livre pra dizer Que eu amo ainda Que eu quero ainda Te espero ainda Pro amor Eu amo ainda Que eu quero ainda Te espero ainda Pro amor Eu amo ainda Que eu quero ainda Te espero ainda Pro amor Eu amo ainda Eu amo ainda Eu amo ainda Eu amo ainda Eu amo ainda